Fala aí galera, beleza? Olha aí ó Aprendendo a colocar As dicas do Franz Tudo Estou no canal dele Vou ver se eu faço aí agora O curso online dele Pra pegar mais dicas de acabamento Acho que vale a pena Não estou apagando mistério nenhum Aqui nada Só aqui do Rio E fui aprendendo aí né Devagarzinho, olhando Fazendo pouquinho, pouquinho Até por falta de tempo Mas está aí ó Colocando Aqui já rejuntei Pra ver como é que ia ficar Estou botando esse porcelanato aqui agora Aqui vai uma pedra Bez Bahia Vai circular tudo aqui ó Embora Pra poder botar um blindex com acabamento Branco Com vidro verde Porcelanato aí já está no chão Isso aí galera Quem acha que o cara Paga mistério Está aí ó O uso da cunha O uso da cunha Aqui ó Junta de um milímetro Top de linha Ó A parede Botando A argamassa Direto na peça Como ele ensinou aí Só aumentei um pouquinho O dente da minha desempenadeira Vou ter 12 milímetros De largura Por 16 de altura Achei que ficou bom Os dentezinhos bem fininhos Mostrar aqui pro senhor Eu vou pegar a desempenadeira Que aí vocês vão ter uma noção Que o fãs passa aí Com a verdade Vídeo aqui bem em caseirão Aqui ó A desempenadeira aí senhoras O dente bem fininho Muito boa Eu abri na Maquipo Que é o que eu tinha aqui Tava com pouco dinheiro Depois eu vou comprar uma da Galo Ou de alguma outra empresa aí Que seja em notes Que esteja num preço acessível pra mim Tô aí ó Tijolo Fazendo uma parte de cima Sem mistério nenhum aí senhores Aí ó Tá aí ó Colonizando o dinheiro Valeu galera Pode te abraçar aí As dicas do Franz São 100% Valeu galera Um abraço Se você Quer fazer o trabalho Da sua casa Quer economizar Com mão de obra Nunca teve experiência Nenhuma com construção O meu curso vai te ajudar A fazer o trabalho Dentro da sua própria casa Você vai economizar Grana E vai sentir a satisfação Com um azulejista profissional Como eu tenho Se você já é do ramo Da construção Também Venha aprimorar Seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas Que nós empregamos No nosso dia a dia Nós passamos Nas videoaulas pra vocês Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso whatsapp Pra tirar as dúvidas De vocês Valeu pessoal Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Que tornam uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui Tchau 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 Amém.